Capítulo sessenta e seis Louvai a Deus, com bravos de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do Seu nome, dai glória ao Seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és Tu nas Tuas obras! Pela grandeza do Teu poder se submeterão a Ti os Teus inimigos. Toda a terra Te adorará e Te cantará louvoras, e cantará o Teu nome, Selá. Vinde e veda as obras de Deus, é terrível nos Seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo Seu poder, os Seus olhos estão sobre as nações, não se exaltem os rebeldes, Selá. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do Seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que se resbalem os nossos pés. Pois Tu, ó Deus, nos provaste, Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passámos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em Tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios, e disser à minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédeos, com adorante fumaça de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos, Selá. Vim de ouvir todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a Sua misericórdia. Capítulo 67 Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, Selá, para que se conheça na terra o Teu caminho e, em todas as nações, a Tua salvação. Louvem-te a Ti, ó Deus, os povos! Louvem-te os povos todos! Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade, e governarás as nações sobre a terra, Selá. Louvem-te a Ti, ó Deus, os povos! Louvem-te os povos todos! Então a terra dará o Seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Capítulo 68 Levante-se, Deus, e sejam dissipados os Seus inimigos. Fugirão de diante Dele os que o aborrecem. Como se impela fumaça, assim tu os impelas. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pareçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao Seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o Seu nome é Jeová. Exultai diante Dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no Seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías adiante do Teu povo, quando caminhavas pelo deserto, sei lá. A terra abalava-se, e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste-se a chuva em abundância, e confortaste-se a Tua herança, quando estava cansada. Nela habitava o Teu rebanho, proveste-se o pobre da Tua bondade. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos deiteis entre radis, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Quando o Omnipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como ensinai no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação, sei lá. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertencem às saídas para escapar da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e nele mergulhe até a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu rei no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá, com seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já realizastes por nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreenda as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, pisando com os pés as tuas peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as tuas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, sei lá, àquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade. Eis que envia a sua voz e dá um brado viamente. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo, desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus! Capítulo 69 Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atulei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais dos que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque, por amor de ti, tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Pus por veste um pano de saco, e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lama sal, e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leva corrente das águas, e não me sorva o abismo, nem o poço serra a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheças a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas-me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladoras, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante dele em laço, e, para sua inteira recompensa, em ruína. Escureçam-se-lhe os olhos, para que não vejam, e faz com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem a quem afligistes, e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescente a iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados, e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará a Sião, e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome, habitarão nela. Capítulo 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem, ahá! Folguem e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Capítulo 14 Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade, tema o Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos, despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas, pela força do boi, há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estoltícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estoltícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Por ventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estoltícia dos tolos é só estoltícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganadora. No temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para Seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do Rei, mas na falta de povo a perturbação do Príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o diânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprima o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O Rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor.